Música Desde sempre meu interesse pelo rock dos anos 70 tinha a ver com a teatralidade dos shows de rock que se fazia na época. Então quando comecei a compor, eu pensava muito as canções do ponto de vista do arco dramático delas, com o começo, introdução, desenvolvimento, ápice e conclusão. Sempre foi esse meu pensamento na música, na abordagem das músicas. Como eu não tinha letras em inglês e nem em português, quando caí ali com os sonetos do Shakespeare, aquilo teve muito significado para mim. Por quê? Além da métrica elisabetana, além das rimas, eles traziam uma carga dramática muito forte. Um eu lírico arrebatado, pessoal, apaixonado do Shakespeare, que eu não conhecia, mesmo tendo feito faculdade de teatro e estudando todas as peças. Esse material foi muito importante, muito revelador para mim. Num determinado momento, como é um trabalho ostensivamente autoral, eu me senti um pouco cansado de mim mesmo, sabe? Do meu jeito mais falado e a voz mais pesada, mais enterrada. E comecei a sentir falta de conversa com vozes mais leves e melódicas. E aí então começou a minha parceria com a Luísa Lapa, que acabou sendo responsável por todos os arranjos vocais do projeto. Eu e Gá nos conhecemos em 2018, trabalhando juntos no musical A Noviça Rebelde. E eu brinco falando que ele transformou uma freira em uma roqueira. Ele me apresentou as músicas, fiquei apaixonada e ele me falou da vontade de cantar em duas vozes. Me joguei de cabeça, fiz esses arranjos. Olha, é muito gostoso, muito gostoso mesmo estar em cena com o Gabi. E a gente tem uma troca muito verdadeira, a gente tem uma cumplicidade cênica. E eu, enquanto atriz, enquanto artista, sempre gostei de ser plural. Para mim não valia a pena ser uma coisa só. Trabalhando no teatro musical eu consigo cantar coisas diferentes. E esse trabalho, então, é mais uma cor dessas possibilidades. E quando a gente ia colocar o trabalho na praça, tivemos que parar por conta de uma coisinha que aconteceu em 2020. E aí ficamos aí dois anos parados, né? E nos encontramos muito durante a pandemia. Surgiram mais sete músicas, eu acho. E ficamos ali. Aquela sororidade de 2019, em 2021 já era outra coisa. Então eu acho que a nossa química em cena vem a partir desse tempo privilegiado que tivemos para ensaiar. Nós dois. Principalmente é um espetáculo sobre a morte. Mas é sobre a vontade de continuar aqui. É sobre renovação. É sobre envelhecer. Porque é sobre esse momento em que você percebe que vai morrer, então você dá valor à vida. O projeto é basicamente sobre isso. E sobre o amor. Claro, os sonetos são sobre amor. Quase todos. Esses 154 sonetos sobre amor. Sabe? Então é muito arrebatado. E contém essa ideia de que o amor nos torna eternos. Porque o sentimento que a gente tem quando está apaixonado é de que aquilo vai durar para sempre. Ou que mesmo que a gente morra, o amor vai sobreviver para sempre. Então são dois temas clássicos, né? Amor e morte. Essa costura, né? É sobre morrer. E é sobre eternidade. E sobre a criação artística como pedal para a eternidade. Shakespeare diz muito isso. A gente se vai, mas a obra fica. O amor que a gente plantou fica. Eu achava que ficava muito hermético se fosse só as canções no inglês arcaico. Senti falta de brifar um pouco a plateia sobre o que a gente estava cantando. Ao mesmo tempo, se pegava as traduções, elas para respeitar a métrica e a rima, o significado ficava muito difícil, né? Muito inacessível, né? Quase que era mais fácil você compreender o inglês arcaico do que a tradução em português. Por causa desses malabarismos para encaixar na métrica e na rima. Por isso eu decidi fazer livre adaptações, eu mesmo, dos sonetos. Então assim, como é que esse soneto bate para mim? O que nesse soneto me interessa? E fiz textos dramáticos, teatrais, como se fossem pequenas cenas de como eu enxergo aquele soneto. E é isso que eu estou fazendo entre uma música e outra. E acho que isso, aqui no Sul, a gente conseguiu perceber que tem funcionado muito bem, assim, modéstia à parte, porque você aproxima, você traz a plateia para junto de nós. Se você apresenta a situação, o tema daquele soneto, o sentimento daquele soneto, e depois você ataca o rock and roll. Sabe, essa junção da literatura com o rock, que esse equilíbrio tão delicado, né? Que era um desafio desse show, né? Como é que você equilibra duas coisas tão aparentemente distintas, né? Eu acho que esses textos em português tiveram esse papel e tem funcionado muito bem para a minha alegria. e tem funcionado muito bem para a minha alegria. E tem funcionado muito bem para a minha alegria.